Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vescias, e hoje vamos continuar a nossa série de Breath of Fire 4. Agora aqui, podemos seguir na história depois de terminar os eventos de Thumbin, e além disso aí, ainda conseguimos roubar as armas todas da Ershin, né? E também conseguimos a melhor armadura aqui do nosso querido Escias, cara, ótimo! Essa armadura vestida tem o mesmo efeito de foco, cara, mas ele vai ficar brabo, hein? Então vamos continuar, cara, espero que vocês possam continuar apoiando, deixando o gostei, se inscrevendo se é novo por aqui, e ativando as notificações através do sininho, pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Lembrando que são vídeos diários aqui de RPGs, se ele é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade, de quem gosta de um bom RPG, de quem gosta de uma boa história. Se tiver condições aí, cara, considere se tornar um membro do canal dessa maneira, você ajuda na manutenção do canal, e também pode decidir novas séries e lives que podem vir a aparecer no canal, beleza? Então agora, cara, temos que vir para Astana. Eu não cheguei a vir aqui? Hutch, eu já tenho como vir a Hutch? Não, a Hutch eu não tenho como ir ainda. Então vamos à segunda vez aqui em Astana. O que é legal dessa vez? Você vai conseguir uma das melhores armaduras aqui do jogo, tá? Por exemplo, a armadura do Issa já não vou trocar mais. Contudo, cara, aqui dentro, ó, antes que a gente não podia entrar aqui, tem um Manilo aqui dentro. Um Manilo Bolsonaro, querem ver? Vamos ver aqui, ó. Desculpe, acabei de chegar aqui, ainda não fui capaz de mandar a loja, vende? Entende? Ainda assim, tem algo que queira, pode dê-lo. Trocar por Etex, vambora. Alguns peixes eu tenho, outros não. Então não é tudo que eu vou conseguir aqui. Dado de Marfim, aumenta a zen e experiência. Ganhos em combate, é acumulativo. Dado de Marfim. Isso aqui é interessante aí, Valdice, né? Peixe Anjo e Pantanês. Britadeira. Tem efeito igual a deslizamento, afinidade, terra, baleia, barã de dourado. Olha só. Couverim. Mais 20% pra hit e 5% pra hit. Ataque versus todos. Baleia, esturjão e barande. Caramba. Baleia, esturjão e bullcat. Vamos ver aqui. Vou comprar um desse aqui. Ainda bem que eu já posso comprar alguma coisa, né? Vamos equipar nela aqui. Nossa. É uma arma que ataca todos e é forte pra caramba. A britadeira a gente já não pode. Eu vou ter que arranjar mais barande. Eu mostrei pra vocês aí através do nosso guia. Colete de vida. Restaura 100 de HP ao usuário oportuno. Vamos ver quem pode usar isso aqui. O Ryu e o Kray, cara. Vamos equipar neles aqui. Eu acredito que seja a melhor armadura pra eles. Já vou arranjar colete de vida pros dois, cara. Ainda bem que eu fico pescando bastante. Aê. Agora, malha de vida Acheron. Eu não ensinei vocês como é que pega ainda. Anel de saúde. E cura completamente mudanças de status, ficando um turno atrás. Interessante isso aqui, ó. Anel da saúde. Peixe-espada, Angler e Black Porgue. Lira de cupido. Restaura HP, passo 10, turno de sequência. Eu já tenho um desse aqui. Lira do cupido. É bem interessante, cara. Malha estrela. Isso aqui vai ser difícil. Vai pegar tudo isso aqui, cara. Mas, ainda bem que eu já consegui alguma coisa. Ó, já posso pegar coupons. Cara, eu quero pegar a render. Nessa gravação, eu quero pegar a render. Quero nem saber. Coupons é besteira. Eu quero a render. Ou aquele... Aquela melhor arma do Kray lá. Vai ser muito difícil, cara. Vai demorar muito. É verdade que a capital foi atacada por algum tipo de monstro? Eu acho que eu nem vou conseguir, pra falar a verdade, né? É muito tempo. Você também veio da capital. O que está acontecendo por lá, afinal? Primeiro disparam o Carral Neide sem aviso. Então, um bando de refugiados aparece. O que está havendo? Estamos em guerra novamente? É, não sei, meu amigo. Eu sei que o Folu não estava muito contente lá na capital, então... E vocês lembram que ele mandou aquele... O animal dele lá, o Atur, né? Atacar a cidade. Este monstro apareceu na capital e começou atacando tudo e a todos. Eu não sei de onde ele veio, porque nos atacou assim, mas eu fiquei lá fora, enquanto eu ainda podia. Eu nunca tive tanto medo em minha vida. Este monstro apareceu... Não, ele falou direto com a outra. Aqui tem armas, mas as armas daqui já não estão sendo nem mais úteis pra nós, na verdade. Padre de damascos. É bom deixar uma, caso você queira usar malha de damasco. Dá pra comprar uma ali pra... Nossa querida aqui. Elmo de damasco. Se bem que eu gosto mais de usar os efeitos de... Protege o ar contra ataque mental. Este aqui é bom, hein? Protege o ar contra... Pode ter pelo menos um deste aqui, né? Luceira da luz. Protege o usuário contra a morte. Este aqui seria bem útil. Contra alguns inimigos. Salva o usuário da morte uma vez. Dinheiro a gente tem bastante. Tem alguém equipado já com o Elmo de damasco? Já, eu tenho. Não precisa comprar mais. Eu gosto de ter os efeitos dos itens, assim, que é legal. Vambora. Dispararam um grande tiro ainda há pouco. Foi realmente nítido. Deixa eu ver quantos... Quantos de... De batalhas nós temos. 483. Ainda não é o suficiente. Mais 17. Dizem que o exército montou uma posição defensiva apenas fora da capital. Mas o que podem fazer contra o algo poderoso bastante pra destruir uma cidade? Certo. Certo. Vamos entrar aqui. Dispararam o carronei de pouco tempo atrás. Se estamos em paz agora, eu me pergunto em que eles dispararam. Este monstro atacando a capital soa muito assustador. O que vou fazer se eles me mandaram ir pra capital? Talvez eu apenas deva fugir. Melhor ser um desertor do que um morto. Vamos tentar botar aqui a... Vamos botar aqui na viagem a nossa querida Úrsula. Vamos ver o que ela fala ali. Este monstro atacando a capital soa muito assustador. O que vou fazer se eles me mandaram ir pra capital? Talvez eu apenas deva fugir. Melhor ser um desertor do que um morto. Aqui, ó. Dispararam o carronei de pouco tempo atrás. Se estamos em paz agora, eu me pergunto em que eles dispararam. Não falou nada aqui. É porque a gente tem que seguir ali pra... Pra uma região pra cá. Vamos sair daqui. É muito legal botar ela na frente porque ela corre bem diferente. Caras, nós vamos ter que pescar muito pra comprar todas aquelas armaduras ali. Inclusive, quem sabe eu hoje às oito também lance o vídeo mostrando a pescar um certo bicho ali. Não é aqui, cara. E agora, José? É aqui? Será que tá o ponto de pesca? Certo. Certo. Eu tô na dúvida aqui, ó. Eu vou entrar aqui só pra ter certeza. Mas acredito que não tenha nada. Ajude-nos! Aqui, ó. Use sua espada ou arma pra caçar os animais. Tente matá-los com um só tiro. Seu animal ferido corre muito, abaixa a qualidade da carne. Opa. Churrasco. Ah, é a fada que tá caçando. Isso aqui é bem Breath of Fire, hein? Breath of Fire 2. Já tinham visto isso aqui? Mais uma carninha pra nós aqui. Dá pra empurrar os bichinhos pra cá? Vem cá. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu acho que eu nunca mostrei. Isso aqui é carne que você vai dando pra fada. Aqui não vai aparecer batalha, que aqui é um minigame, né? Vocês já tinham visto esse tipo de minigame aqui? Tô vendo porquinho. Cadê eles? Ó, tá ali incomodando a fada ainda. Pega esse porquinho aí. O porquinho corre pra caramba, hein? Deu um churrasco para as fadas. Dá pra matar com o Ryu também, tá? Mas é tipo o Ball, né? É melhor de longe, né? Já foram todos. Você deu um churrasco para as fadas. Nossa, estão incomodando ela ainda? Deixa eu mostrar com o Ryu fazendo. Só que o Ryu tem que chegar bem perto. E o Ryu é bem mais difícil. Teria que trancar eles. É tipo a Cat no Brush of Fire 2. Deixa eu ver o que acontece. Quando eu... Peguei mais um aqui. Isso aqui eu acho que ajuda também a... A Vila das Fadas, tá? Aê. Deixa eu ver aqui. Pegar esse bichinho chato aí de uma vez. Pra gente terminar essa missão. O que é isso aqui? Costela? Deu uma costela pra fada. Eu acho que deu, né? Deixa eu encontrar a fada aqui. Cadê ela? Ali. Fechou? Muito obrigado por ter nos ajudado. Caçar às vezes assusta. Às vezes os animais que caçamos vêm atrás de nós. É isso, cara. Na verdade é isso que tem pra fazer aqui. Mas eu achei que poderia ter um ponto de pesca. Mas não tem não. Eu tô enganado. Vou sair aqui. Se quiser sair? Sim. Ponto de pesca um pouquinho mais pra frente. Mas vamos ter que ir aqui em Itway. Ah, interessante. Vambora. Essa parte aqui é um nojo. Aê. Esquiva de muitos ataques. Torna-se perigoso se aliado é morto. Esse aqui tem algum item secreto. E essa aqui é a bruxa rainha. Esquiva de muitos ataques. Usa silêncio para evitar magias. Caras, vamos acabar com eles rápido. Vamos eliminar quem interessa primeiro. Colar a mágica nesse aqui. Ela, quero que use feitiço neles aqui, ó. Pra ver se eu consigo. Tem ninguém usando o alvo, né? Fogo eu acho que não é o suficiente pra matar. Então, ah, o vento eu acho que é. Silêncio. Vou usar em quem? Em todo mundo? Filha da mãe. Colar a mágica, vou ficar esperta aí, ó. Seu lixo. Aê. Acho que ela não vai poder usar. O uso de magia é bloqueado. Uchikachi. É o Erxin, ó. A Erxin é mágica. É, não vai dar. Então, a gente vai ter que matar eles rápido. Uchikachi. Toma aí, tchikachi aí na cabeça. Você o matou como você pôde. 135. Opa, acertei. Toma esse bola mágica aí na cabeça, isso inútil. Mas faz usar um tifão e acabar com ele de uma vez, tá? É porque eu tava tentando pegar a magia, aquela... Os itens que eles dão ali. Ele tem uma armadura que ele pode dar. Boa, experiênciazinha boa, hein? Aí. Nada. Certo. Aqui tem dois caminhos que você pode pegar, tá? E alguns itens. Não é um lugar muito difícil, não, tá? É meio grande, mas não é difícil. Aqui, tem um item ali embaixo, que eu já vi. Vambora. Eliminando os carinhas que parecem no caminho aí. Usa feitiço nela lá, ó. A Nina vai usar um tifão. E se ela ficar com silence? Nevasca, pra acabar com tudo. Usa silence e usa a sua filha da mãe. Ela usa silence, porque a única maneira que a gente tem... De acertar os pequenos ali é com magia, né? É espertinha ela. Isso. Agora toma esse tifão aí, pra ficar esperto aí, ó. Ah, eu queria usar, cara. O negócio é lembrar, né? Tem umas habilidades bem legais, cara. Que dá pra fazer com eles. Eu vou deixar no momento certo. Quem sabe num chefe, alguma coisa assim. Nível 31. Vitalizar. Porca torta. Ainda ganhamos alguma coisa, né? O ticatê. Taser. Ali em cima nada. Aqui embaixo tem mais um item. E 500 N. Opa! Anel do saber. Ganhamos uma... Ganhamos algo aí, hein? Valeu a pena, hein? Anel do saber. Será que é bom? Ô, mais 20 de sabedoria. Caramba! Valeu a pena, hein? Boa! Boa mesmo. Gostei, hein? Eu usei... Fiquei usando tifão com charme. Aí tirou a... Aí ajudou. E quem que eu ganhei isso? Quem dela? Bora, é esse aqui, ó. Quero essa armadura secreta que tu tem aí, seu safado. Feitiço, ó. E usa tifão pra acabar a batalha rápido. Tufão! Boa! Silence. Seque a porcaria. Errou. Que peninha. Tá lascado. Com esse feiticinho aí, ó. Me dá essa tua armadura secreta aí, seu safado. Ô, que sorte que eu tive, cara. Tô com uma sorte danada, hein? Tifão. Tifão! Vamos balançar aí, meus queridos. Tem alguma armadura ali que ele dá que eu não sei o que que é ainda, mas nós vamos descobrir. Porca-torte. Essa porca-torte eles dão toda hora, né? Bora. Eu vou sair por um lado e depois eu volto pelo outro, tá? Não se preocupem. Eu vou pegar os dois lados, porque um lado leva pro Boniã e o outro lado leva pro caminho certo. Então nós vamos ir e voltar aqui. Certo? Vamos sair daqui. Eles abriram o campamento. Você acha que... Você acha que o monstro que apareceu na capital tem alguma coisa a ver com o outro Ryu? Isso é possível, eu acho. No entanto, há algo que estou mais curioso. E é por isso que a Capitã Úrsula não nos entregou pras tropas imperiais ainda. O que você está fazendo? Qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Simplesmente estou indo encontrar o general que me deu as minhas ordens e... Colocá-lo sob sua custódia. Isso é tudo. Então é por isso que está indo pra capital, certo? Você já ouviu as mesmas histórias. Você já ouviu as mesmas histórias. A capital foi destruída. Como pode ter certeza que o seu general ainda está vivo? General Hoon é um veterano de muitas campanhas. Será preciso mais do que alguns monstros pra matá-lo. Tenho certeza de que está esperando por mim no quartel. Ela é bem militar mesmo, né? E braba. Ela e o... Ela e o... E o nosso querido Kray de vez em quando estão se pegando no pau. Bem frequente na... Inclusive no mangá. Os dois têm uma relação de amor e ódio. Ah, é bem aqui que vai aparecer o ponto de pesca. Eu vou deixar pra mostrar esse ponto de pesca quando estiver fazendo guia, tá? É bem aqui, ó. Mas a gente vai deixar pra... Quando estiver fazendo guia aí pra vocês. A gente vai entrar aqui de novo. Eu acho que até é melhor entrar pelo outro lado. Ainda faltou um item pra pegar aqui. Vambora. Vamos vir aqui, ó. E a gente vai localizar a cabaninha ali do Bunyan. Nosso querido Bunyan. Vem pra aqui, ó. Tô entrando pelo outro lado. Mas é uma batalhazinha vencida. Eles aparecem em quantidades grandes nesse lugar aqui. Então dá pra ganhar uma experienciazinha. Show do Eboelé. Vambora, caras. Não vou dizer... Eu não vou mentir pra vocês que eu tô achando a Yechin muito mais útil agora que eu transformei ela numa maga. Ao invés de uma personagem de ataque. Então, tô gostando. Vambora. Certo, caras. Vamos lá. Aqui. Vamos dar a volta aqui por cima. A gente vai pegar o outro caminho agora. Isto. Pra aqui, ó. Certo. Vamos ver o que temos pra cá. Nada. Pro caminho errado. Bora. Era pra lá mesmo, rapaz. Por aqui, ó. Certo. Vamos vindo pra cá. Ah, olha lá o item lá embaixo, ó. É lá que nós vamos buscar ele. Certo, caras. É aqui mesmo. É. Pegamos o item. Anel de proteção. Vamos ver o que é isso aí. É o Barrier Ring. Protege usuário contra ataque mental. Ah, boa. Tinha astana isso aí. Ainda bem que eu não comprei três. Vambora pra cá. Agora a gente vai tentar sair lá por cima. Ainda bem que a gente voltou aqui pra pegar esse item. Ótimo. Beleza. Agora por aqui, ó. Vamos cair fora por esse outro lado. Certo. E daí a gente abre caminho aqui para Hutt. Vamos entrar aqui. Continuando. Essa aqui é uma parte que o Folu estava, né? Ele fugiu do Yon aqui quando ele evocou aquela coruja. Moscou, né? Já é inimigo conhecido. Tem um item ali que a gente não tem, hein? Tenta roubar, né? Porque nós somos desse. Se aparece ali no item de primeira, a gente tenta roubar, né? Bora. Vamos ver o que é. Usa um Charme pra aumentar a chance. Eu sempre acho que o Steel tem mais chance de roubar do que o Pilfer, mas pode ser só a invenção da minha cabeça, né? Roubar. Não. Curtar. Não, não roubou, não. Vai ter mais uma chance só, meu filho. Pouco inflável. O item também não vai fazer tanta diferença para mim, não, meu filho. Por isso que eu vou botar dessa vez o Pilfer primeiro. Pilfer. Pil. Termina com... E se dando um ataquezinho. Curtar. Bojão. Boa. Pilfer dessa vez foi melhor, hein? Mas que tá muito relacionado, na verdade, à agilidade. Não adianta. Projeita aquizinho. Pouco inflável. Pouco inflável. Certo. Tem um esquema que se você usa ataque de fogo lá várias vezes nele, ele se transforma na mosquinha lá, que usa Last Resort e Alvo, né? Mas eu já tenho essas duas habilidades, então não é interessante. Toma essa bola mágica aí na cara, hein? A Nina, dessa vez, eu tô usando bastante, hein? A Nina tá sendo bem útil dessa jogatina aqui. Certo. Vamos aqui ver o nosso amigo Bunyan. Um cara que aparece várias vezes nas histórias dos jogos de Breath of Fire. Continuando. Indo pra cá. Aqui, inclusive, a gente deixou um item aqui pelo Foulu, vocês lembram? Eu disse que eu ia pegar depois. Eu sempre faço isso. O Foulu não tem necessidade de pegar esses itens, na verdade. O Foulu não precisa. O Foulu, a gente fica muito pouco tempo com ele e ele só apelar lá com as magias dele que ele ia se dar bem. Aqui tá o Bunyan, ó. Deixa eu dar a volta aqui. E pegar esse item aqui de trás. Ó. Proteína. Valeu a pena, hein? Valeu a pena guardar aqui pros nossos queridos heróis principais. Aqui é a casinha onde o Foulu ficou, né? Vocês lembram bem. Dá pra dormir aqui se quiser. Dormir de grátis. Vou dormir de grátis aqui na casa dos outros. Não tem problema. A casa do Bunyan é nossa também. Ah, a gente vai chegando, vai dormindo. Ah, esse é RPG. RPG perdoa tudo. Estamos no nível 32, hein? Sem ficar aumentando muito o nível, sem ir pra Sinchon nem nada. É porque essa parte você ganha muita experiência. Então, vocês veem, dá um pulo do nível 20 pro nível 30 em jogo rápido. Eu não te conheço. Não? Você andou tudo isso procurando por mim? O que quer com esse simples e velho eremita? Você não é simplesmente o eremita. Hum. Eu não sei por que você pensa isso, mas posso dizer olhando em seus olhos que você não é como outras pessoas. Contudo, você ainda é jovem e inexperiente. Você deve encontrar com pessoas e aprender com eles, tanto quanto possível. Então, retorne e conversamos. Até breve. Eu acho que só dá pra pegar ele quando eu tiver os outros membros, cara. Os outros mestres. Mas isso aí daqui a pouco a gente faz. Queria mostrar pra vocês a localização do Bunyan. Daqui a pouco a gente vai atrás dos mestres aí e resolver as coisas dos mestres. Isso não é um problema pra nós. O importante é que eu mostrei pra vocês onde é que ele fica, né? E como é que você faz pra localizá-lo. Eu não tô pronto pra ser o pílodo Bunyan. Bora. Tá indo por aqui. A parte resolvida. Vamos descer aqui agora. Não vou pegar. Eu sei o que tem ali. Não fique nervoso. Eu sei o que tem aqui. Mas eu vou pegar depois quando a gente vai fazendo o vídeo do... O vídeo pra o guia. Certo? Certo. Aqui, caras. É interessante você estar com a Úrsula na frente, tá? Nós ouvimos relatórios de que horríveis monstros apareceram na capital. O que vamos fazer? Dizem que a principal guarnição parada na capital foi limpa na área. Qual é o ponto de guardar esse lugar? Ou qualquer outro lugar? Estamos perdidos, o império. Todos nós. Não dá pra falar com aqueles caras ali? Desculpe, mas não podemos permitir ninguém entrar no castelo. É perigoso. Estou assustado, mas não posso desobedecer ordens. Por isso estou aqui. Deixe que o monstro venha. Nós não vamos deixá-lo passar. Algumas pessoas dizem que o monstro correu pela capital. Parecendo um fantasma invocado pelo espírito do primeiro imperador. Capitã, você está tentando chegar até a capital. Isso mesmo. Eu preciso ver o General Hun. Capitã, a capital foi totalmente perdida. O General Hun voltou à Astana. Qual é a situação atual de nossas forças? Quantas tropas nós ainda temos? Eu não sei, senhora. Você deve voltar à Astana e falar com o General. Certo, caras. Vambora. Não tem mais nada que a gente possa fazer aqui. Vamos voltar para a Astana. E nós vamos já ver o que vai acontecer. Certo. Eu não vou entrar aqui ainda. Vamos segurar. Indo para cá. E vamos voltar aqui para a Astana. Estou indo para cá. Virando. Estou. Entrando aqui. Disseram que encontraria o General Hun aqui. Procurando pelo general, senhora Então você deve passar por aqui E subir até o prédio naquela colina Ei, o que pensa que está fazendo? Você está indo apenas para subir até lá E entregar-lhes o Ryu? Simplesmente assim? Eu te disse desde o início Que é o que eu pretendia fazer Olhe por este lado, Cray Se não descobrirmos tudo o que puder sobre o império Não saberemos nada sobre a outra metade do Ryu O primeiro imperador Além disso, acho que Ursula também percebeu Que mesmo que o império Põe as mãos no Ryu Eles não podem fazer nada com ele Veja por este ângulo Nós estaremos bem enquanto estivermos Ryu conosco Aqui é um local Aqui é onde eles preparam Sacrifício para usar na carronade Muito assustador, você não acha? É bem aqui onde eles sacrificaram A coitada da... Da... Mami Né? Aqui Vem aqui rapidinho Esparar a carronade Bang! Hehe, brincadeira Está brincando, sou nojento Uma arma de destruição em massa aqui, cara Certo 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 E para cá Vocês vão ver um local bem conhecido para nós aqui Deixa eu virar a câmera para me localizar Parece que eles apertam aquelas galinhas Já viram? Aquelas galinhas Aquelas galinhas de brinquedo de animal de estimação Construíram isso aqui em cima de uma montanha Extremamente reta Parece... Aqui parece... Como é que chama? Minecraft? Hehe, hehe Não tem nada para cá Tem coisa aqui subindo ali, ó Não sei se tem item aqui Tem um item aqui Coxa de frango, muito bom Certo Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos dar a volta aqui Isto Nós vamos aqui por trás Pegar item Aqui, ó Isto Vocês já tinham visto aqui Água mineral Croc Tear, cara Que porcaria, hein Nossa Chá com bolachas Olhem só onde estamos Grey, este lugar Não é aqui Sim, é onde nós viemos à procura de Elina antes Não parece exatamente como a sede do exército imperial Não é? Espere Tem monstro aqui, cara Zumbi Um mestre dos mortos Usa magia negra para controlar suas tropas Zumbi Doutor Zumbi As armaduras que eles têm Já conhece Só esse aqui que é o novo Warlock Se eu tivesse Uh Acho que vai ser bom, hein Vamos usar o urso aqui Para ela atacar Todo mundo Isso Já vai eliminar os dois Vai direto no Warlock Ele e o Isias Direto no Warlock Hálito negro Esperando o life deles Até não dá para aprender não, tá? Não precisa se preocupar Já era O Isias acaba com o Ultima Lei Que tem bastante life Morto vivo aqui dentro Bandana Que um monstro como aquele Faz em um lugar como este Bem Eu acho que não temos escolha A não ser continuar Certo, caras Eu vou fazer o seguinte Nesse ponto a gente vai terminar Agora começa uma parte Muito importante do jogo Então, caras Não esqueçam aí De deixar o gostei Isso vai ajudar muito o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações Através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo Do canal, pessoal Vou ficando por aqui Valeu E até o próximo episódio De Breath of Fire 4 Falou!